Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy e hoje quero mostrar pra você um vídeo de uma mini recepção para visitinhas de bebê recém-nascido em casa. A Melzinha já está aqui ao meu lado e eu vou mostrar pra vocês a mesinha posta que eu fiz pra receber duas amigas aqui na visitinha da Mel. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou a Lidy de Pink e vamos lá! Olha gente, arrumei tudo aqui pra receber as primeiras visitas da Mel aqui em casa. Montei uma mesa posta toda cor de rosa, combinando com o lookinho da Mel hoje. Olha só, que fofurinha! Coisa mais linda da mamãe. E aí pessoal, como essas visitas são momentos rápidos, né, não precisa de um super menu. Então, basicamente, o que foi que eu fiz? Coloquei os talheres, garfo, faca e colher. E a colherzinha de chá, então um pratinho de sobremesa de bolinha e uma xícara de coração de bolinha também. Um guardanapo de papel de flores, o jogo americano todo cor de rosa e também um copo para suco ou água. Comprei um bolinho de brigadeiro, comprei também um pão recheado de queijo e presunto e rocambole recheado de goiabada. E aqui coloquei açúcar, adoçante, um suquinho de maracujá e também já coloquei um café para fazer e ele está ali na cafeteira esquentando. Então, foi dessa forma que eu montei uma mesinha posta aqui para receber visitinhas de visitas de bebê. Aqui está também toda a estação de lembrancinhas montada. Eu já filmei para vocês, mostrei um vídeo exclusivo no canal montando essa região aqui. Então, também vão ter lembrancinhas para as minhas visitas. E fazendo um update para vocês aqui da sala, gente, aqui eu coloquei minha poltrona de amamentação, a almofada de amamentação da Mel também. E montamos essa mesinha aqui com o trocador dela, tiramos do quarto. Porque muitas vezes nós estamos nos revezando em descansar no quarto. Então, eu vou dormir, Felipe cuida de Mel. Felipe vai dormir, eu cuido de Mel. Então, tudo é feito aqui na sala. Então, a gente deixou o trocador aqui mesmo para facilitar a nossa vida. Então, a gente colocou um tapetinho com a lixeirinha, ali tem um estoquezinho de algodão, a mesa e aqui também o trocador. Se for necessário, a gente leva para o quarto sem problemas e fecha essa mesinha, que ela é uma mesa retrátil. Ela se divide aqui ao meio, ó, e é só fechar. Então, dessa forma aqui. Só fazendo um update para vocês verem como está por aqui também. Ali temos fraldas, escovinha, cotonetes, aguinha, papel toalha. Então, tudo arrumado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, gente, esse foi o vídeo de recepção aqui de visitinhas da Mel. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.